E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Nesse vídeo nós vamos conferir o novo Logan, com o câmbio CVT. Será que eu sei dar certo pra você? Bora pro carro? Esse é o novo Logan na versão Zen CVT. Mudou a grade do radiador, tem o filete cromado agora embaixo. Mudou também o para-choque, desenho totalmente novo. Os faróis agora tem o DRL, os assinatos estão em formato C. Dentro dos faróis tem o cromado que vai até a grade do radiador também. Nessa versão não tem faróis de neblina. Ao longo da carroceria, os apliques em plástico continuam. Ele tem altura maior do solo. Ele vem com a roda de ferro 16 polegadas com calota. Não tem pendentor de seta no retrovisor. Os apliques continuam ao longo da carroceria. Os freios atrás são o tambor. E na traseira do Logan, houveram poucas mudanças. As lanternas são as mesmas. O DOLF é o para-choque. E essa versão tem sensor de acessão animais. Esse é o interior do novo Logan Zen CVT. O volante não é revestido, mas tem uma pegada boa. Não tem comando sobre o volante, porque ele não tem piloto automático. Tem comando satélite para controle de mídia e de telefone, aqui atrás do volante. O painel no canto esquerdo é o contra-giros. No centro, o velocímetro. E na parte direita tem um painel digital com informações de computador de bordo, consumo, temperatura e outras informações. Ele vem com a mídia de 7 polegadas, com Android de alto e Apple CarPlay. Detalhe para Black Piano em volta da mídia. Comandos físicos aqui. O ar-condicionado é analógico. Aqui tem um comando para desligar o sensor acionamento, que é de série nessa versão. Tem porta-copos e uma tomada 12 volts aqui na frente. O câmbio é CVT. Não tem função eco, nem função esporte. Dá para colocar no manual, colocando para o lado e trocando as marchas na própria alavanca. Não tem encosto de braço. Só porta-objetos aqui. Os bancos vêm essas padronagens de tecido. Vários tipos de padronagens diferentes. E é um banco bem envolvente com essas abas laterais aqui. Atrás tem coxa cabeça e cinto 3 pontos para todos os ocupantes. Tem também isofix e top tether. E o espaço interno dele é bom. São dois centímetros de entre-eixos. Com o banco dianteiro no máximo. Tem um espaço bom para as pernas ainda. E o acabamento dele. Você tem plástico rígido. Tecido aqui no encosto de braço. Black piano no puxador de porta. O teto é em preto. Tem texturas diferentes aqui no painel. Nessa parte. Na parte de cima também. Com porta-objetos aqui. E os retrovisores são manuais. Não tem comandos elétricos. Ele tem controle pela tração, mas não tem como desligar. Na porta, os comandos de vidro elétrico. Só na frente, que os vidros elétricos atrás, são manuais. E também aqui, dá para ver bem o tecido. Texturas diferentes na porta. E esse é o interior do Logan Zen CVT. Esse é o novo Logan, a versão Intense CVT. Ele vem com para-foque diferente também. A grava do radiador também. E a assinatura em LED. Assim como o Zen. Ele vem diferente. Com o farol de mebrina. Com o fio de cromado em volta. Também é mais alto em relação ao comum. E tem as caixas de roda. Os apliques de plástico. Vem com essa roda de 16 polegadas de liga. Vem com o repetidor de seta no retrovisor. E a lateral é igual ao Zen. Os freios também são o tambor atrás. Na traseira. Também não há mudanças em relação à versão Zen. Tem o sensor e câmeras de ré. Esse é o interior do novo Logan, na versão Intense. O volante é revestido em couro. Tem comandos do piloto automático. Para aumentar a diminuição de velocidade. Resetar. Detalhes em cromado no volante. Aqui o comando satélite para controle de mídia e de telefone. No cluster tem detalhes em cromado em volta de cada instrumento. Contra giros à esquerda. Velocímero no meio. E o computador de bordo. Com várias funções. Do lado direito. A mídia é a mesma. De 7 polegadas. Com andando de alto e Apple CarPlay. O ar-condicionado nessa versão tem a função automática. Não chega a ser digital. Mas ele é mais completo do que a versão Zen. Aqui é para ligar e desligar o piloto automático. Ele é o limitador de velocidade. Aqui é para desligar o sensor de funcionamento. Que é de série nessa versão também. Aqui é aviso de cinto de segurança. Mesma coisa. Porta-copos. Tomado 12 volts. O câmbio também é o mesmo. CVT com função manual. Que simula 6 velocidades. Ele também não tem encosto de braço. Os bancos são em couro nessa versão. Mesma coisa. Abas laterais abrangentes. E atrás tem encosto de cabeça também. Cinto de espontas para todo mundo. Assim como o Isofix Top Tether. O espaço interno também é o mesmo. Muito bom. Acabamento. Tem detalhes em couro. Aqui. O apoio de braço. E o resto é igual. Leque piano. Plástico rígido. Texturas diferentes aqui também. O teto é preto também. Nessa versão. Do lado de cá a gente tem os controles do retrovisor. Que é elétrico nessa versão. Tem os vidros traseiro elétricos também. Aqui para travar. E aqui o acabamento em couro também. No apoio de braço. O porta-malas do Logan tem 510 litros. Quando é um sedã tem que tirar as rodas da cadeira monoblock para colocar. E a melhor forma de colocar é de cabeça para baixo. Deslizando a parte de trás primeiro. Aí você escorrega a cadeira para o fundo. Para otimizar o espaço. E coloca as rodas no lateral. E ainda sobe um espaço razoável para colocar a bagagem. Por cima da cadeira ou por cima das rodas ali. Para entrar no Logan tem um mistério. O carro é baixo. A única diferença. Que tem esse plástico aqui na carroceria. Mas ele não é muito largo. A cadeira fica mais ou menos um palmo do banco. Chegando na ponta aqui. Transferra. Transferra tranquilo. E ele tem um bom espaço interno. Passando a perna para lá. Dá para acomodar bem. Tem mais ou menos três dedos na minha cabeça. Espaço interno. Melhor do que a mesma. Hoje nós estamos aqui na Renovalence. Para fazer o teste no novo Logan. Quem vai acompanhar a gente aqui é o Gabarra. Ah, a câmera de ré aqui, né? Ah, isso é bom. Não tem linhas dinâmicas, mas tem as linhas aqui. Ele não tem dinâmica. Mas aí dá para você identificar bem. Aí está vendo? Você pegou certinho. É. Câmera de ré. A função. O sensor também. Isso é muito bom. O novo Logan mantém o motor 1.6 de até 120 cavalos. E agora a novidade é que vem com o câmbio CVT que simula seis velocidades. E o Logan vem bem completo. Desde a primeira versão. Tem assistente de partida em rampa. Controle de cidade de tração. E quatro airbags. Também é uma novidade em toda a linha Logan. A Renault está investindo bastante em segurança, né? Carro com quatro airbags. Controle de cidade de tração. Cor de cabeça para todo mundo atrás. Sinto de segurança também. É um diferencial desse carro. E de diferente para o Sandero também. Ele tem um entre-eixos. É 263. Vem com essa mídia. Que tem Android de alto e Apple CarPlay. E tem umas coisas interessantes que só a Renault faz. Como por exemplo esse Driving Echo. Ele mostra aqui uma folhinha. Quanto mais economicamente você dirige. Mais essa folhinha se enche. E te dá uma nota aqui. Né? Com base 100. Como é que está a aceleração. Como é que está a antecipação. Para próximas marchas. Se você estiver usando marchas manuais. Tem também na mídia aqui. Relatório de viagem. Que são os dados de computador de bordo. Consumo médio. Velocidade média. Distância sem consumo. Que é uma coisa diferenciada. Vamos ver fácil. Por aí. E com carro barato também. Você consegue ver aqui. Eco Coaching. Te dá dicas para você dirigir. Com mais economia. Para ter um consumo melhor. E o consumo dele pelo em metro. É de 10.9 na cidade. Um excelente consumo. E 11.8 na estrada. Também é muito bom isso na gasolina. E o que a gente percebe ao volante. É que esse motor é mais do que o suficiente. Para levar esse carro. 120 cavalos aí. É um carro tão pesado. Acho que são 1.160 quilos. 1.160 quilos. Acho que é isso mesmo. O CVT. Então a gente dá bastante vigor. Em ultrapassagem e retomada. O único ponto negativo da direção. É que ela não é elétrica. Ela é eletro hidráulica. Não é tão leve quanto a elétrica. Mas mesmo assim. Ela tem. Não se faz tanta força. Para dirigir. Não é tão pesado. Que é a ponto de incomodar. Ele não tem start stop. Aquilo que para. Desliga o motor. No trânsito. Isso é mais para emissões. Para consumo. Isso não. Não é tão importante. Tanto que o consumo dele. É muito bom. Quase 11 na cidade. É um consumo excelente. E o banco é bem envolvente. Isso para quem tem pouco controle de tronco. Isso é bom. Você consegue. Se firmar bem. No banco dele. E não fica. Caindo. Para todo lado. Ele te abraça bem. Essa versão vem com os bancos em couro. Esse aqui é o Iconic. Esse é o Iconic? O que tem a mais? O Iconic. O que tem a mais é couro. E esse sensor do retrovisor aqui. Que faz a percepção de chuva no para-brisa. Sim. E a luminosidade. É sensor de crepuscular e de chuva, né? Isso. Então a Intense não tem o couro total no banco. É couro parcial. Parcial. Mistura tecido com couro. Tá certo. Onde você encosta e assenta é tecido. Então essa aqui é a Iconic. É a Iconic. E não entra no PCD. Tá certo. É o seguinte. Ele vem com o MediaNave Evolution. Esse MediaNave, ele tem o aparelhamento de Android, né? Como você já tinha repetido. E do IOS também. Perfeito. E ele tem interligado aqui o ar-condicionado automático digital. Que todas as funções que você poderia modificar no ar-condicionado, aparece na MediaNave. E com um grande detalhe. Quando você desliga o MediaNave e desliga o carro, quando você liga, ele fica na memória com a informação anterior que você mexeu. Esse aqui é o grande negócio. Vai estar na mesma posição anterior que você colocou. A novidade que a gente fala no ar-condicionado é que ele tem a posição alto, que quando você aciona ela, o carro estiver estacionado num sol quente muito forte, tá muito quente dentro do carro, quando você liga, o primeiro desejo seu é elevar todas as funções do ar-condicionado pra refrescar. Então você aperta a função alto, ele faz isso. Ele eleva a velocidade do ventilador e o ar-condicionado no máximo pra poder refrescar o carro. Aí depois você regula pra posição que você quer. Entendi. Então essa mídia tem essa função driving eco aí e configurações aqui também, né? Configurações do próprio aparelho, né? De tela. Sim, de tela. De conectividade. De conectividade, né? Do próprio sistema. Do smartphone, né? Do celular. Isso. Do próprio sistema aqui. O controle de estabilidade de tração dele não tem como desligar, né? Ele tem o controle, mas não tem uma técnica que desligue. Aqui é pra destravar as portas e o porta-malas, né? Isso. Entendi. Aí ele tem um sensor. Ele tem um sensor também de trava das portas que você arranca ele a 6 km por hora e trava as portas. Ah, ele já trava automaticamente. Trava automaticamente. E aqui pra desligar o sensor, o estornamento também é de série, né? Isso. É, é um sedã que vem completinho, né? Acho grande diferencial o câmbio CVT, o câmbio liso, o mais confortável do mercado. Já vim com DRL, que é um diferencial legal também, né? Questão de segurança também. E tem um bom espaço interno aí, maior do que a média da categoria. 263, eu tô no máximo, aqui tem quase um palmo atrás de mim. Tem bastante espaço interno. Ele tem 4 cm atrás em relação à diferença do Sandero. Em relação ao Sandero, né? 4 cm a mais atrás. É, acho que é uma vantagem, né? Que vale a pena a gente considerar. Eu só acho que a Renault poderia ter colocado mais comandos aqui, como o Clio Europeu. Porque o Clio Europeu já usa o volante com todos os comandos aqui, ao invés de usar o comando satélite, né? É. É, mas eu ouvi um argumento interessante do comando satélite, que eu não havia pensado outro dia. Apesar dele ser atrás do volante, aqui, né? Não sei, em cima. E ele concentra desse lado todas as funções de mídia e de telefone. Sim. Que outros veículos não têm. Então, pra quem usa adaptação, pra quem usa adaptação, isso é bom. Às vezes você tem alguns que tem ligar o celular de um lado e desligar do outro. Aumentar o volume de um lado e mudar de faixa do outro. Então, aqui você tem todas as funções de um lado só. O que é um ponto interessante pra quem usa adaptação. Apesar de eu não ser fã desse sistema, isso é um ponto positivo. Mas a Renault poderia ter colocado os comandos aqui em cima, né? O futuramente deve colocar, né? Adotou esse volante do modelo europeu. Um volante mais bonito, mais moderno. Ele é meio ovalado, né? Quase achatado aqui embaixo. Volante esportivo, uma pegada boa. A garantida dele são três anos, né, Gavarro? Isso. Três anos ou cem mil quilômetros. Ou cem mil quilômetros. E o valor médio aí de... Revisões? De revisões. Em torno de 430 reais. 430 reais. É um valor bom. Tem no site também, né? Sim. Pra quem quiser conferir. Pode analisar a variação no site, né? Ótimo. O comando no volante aqui vai... Melhoraria a questão de ergonomia. Porque esse botãozinho embaixo aqui... É. Ele é mais difícil de acessar, né? Fica embaixo do ar-condicionado. Esse botão é pro piloto automático. Sim. Então, necessariamente, pra você programar o piloto automático, você vai estar sempre parado. Você pode ligar antes de uma viagem, né? Você pode programar, por exemplo, 100 quilômetros por hora. E aí arranca e sai. No sentido de você deixar ele já ligado, se você quiser aumentar a velocidade, você aumenta lá no mais e menos. É. Aí é a hora que você tira a mão da adaptação. E a hora que você tira, ele formalizou. E você pode usar os botões do latiline. É. A disposição dos botões nesse sentido. E ele grava na memória o que você apertou pro último lá. Tá certo. É, na verdade. E tem o limitador de velocidade também, né? Sim. É pra baixo. Isso. E ao contrário. Pra baixo, você liga o piloto automático e pra cima o limitador de velocidade. E aqui, lá na... Nessa alavanca do limpador, você comanda ali o computador de bordo, né? São seis funções. É. São os mesmos computadores de bordo aí. É. Ali tem... Deve ser o quilometragem total, o dômetro total. Esse aí é o dômetro parcial. E aqui é o parcial. É. É, o primeiro foi o total, agora o parcial. Parcial. Esse aí é o desenho que a gente mostra aqui. Do ponto de partida até onde o carro tá, tem tantos litros dentro do tanque. Ah, sim. Isso é uma informação legal. Poucos caras tem isso. Esse aqui é o consumo instantâneo. Ah, beleza. É, o computador de bordo dele é bom, completinho. E ele vem com chave canivete, que é uma novidade na Renault também. Ah, interessante. Todos eles agora vêm com chave canivete. Desde a linha de entrada. Bacana. Desde o Logan de entrada. Isso é bom também. Eu gostei muito desse teto preto, porque pra quem usa cadeira de rodas faz diferença. É novidade também. Porque na hora de guardar a cadeira, você não risca o teto. Sim. O meu carro é todo riscado da cadeira. E com um teto preto, é óbvio que os alimentos pra se sujar, né? É. Ficou mais aconchegante, anterior, mais esportivo. É isso aí, pessoal. O Logan CVT. Veio aí pra brigar no mercado. De frente com os grandes. E é uma alternativa bem interessante pra perceber. Obrigado, Gabar, por essa informação. De nada.